Todo meu cria naquele big de bandit Que fica fodido armado com grana Ela quer tá bem envolvido Trouxe outra pro amêndo Tipo perola, eu nunca peto fino Duas gramas de paquicãe que aí fica fi 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 Hein É o Bola Tô, 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 tô do meu cria naquele pique de bandido Bigode, vidim, cabelinho na régua Tô, 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 tô do meu cria naquele pique de bandido Tô do meu cria naquele pique de bandido Tenta que fica fodido Armado com grana, ela queda, pega o ouvido Trouxe outra pro amigo Tô tipo berola, eu num café to fino Doar grama de paque, canque aí fica fino Ala de doze menor, aí fico deiga Escrevo a noite inteira, atividade marca ali da ladeira Botou balão na orelha, no estúdio gravando aquele trap de bandido De face, pior, faio, fabrício de bicho Bucana, 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 bucana Fumando, vendendo, lucrando com os quilograma Na cama ela é puta, na rua ela paga de dama Quicar na minha cama, gritando, dizendo que ama Mas eu não caio, eu sei que ela tá mentindo Ela é bandido, também sou bandido Um pente rala, depois eu te ligo Bebê, eu te ligo De grama em grama em grama, fazendo quilo Mas grana, 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 ficando rico Olha como o Waka canta Quando canto os alho espanta Dedo no gatilho pronto pra apertar Natura da braba, eu vou apertar Todo meu cria naquele pique de bandido Todo meu cria naquele pique de bandido Tô, 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 todo meu cria naquele pique de bandido Tô, 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 todo meu cria naquele pique de bandido Tô, 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 tô